É juizu, 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 é só juizu, é só juizu, é só juizu Olha só, tá o Zui Samidana, você que gosta das mulheres mais experientes Eu não Trouxe, é, você gosta mais das novinhas, desculpa Eu gosto da minha mulher Boa, você gosta da sua mulher Eu vou focar na sua E o senhor devia focar na sua que tá muito desamparada Tá muito saidinha Tá, tá desamparada é verdade, aliás eu quero agradecer minha mulher publicamente porque ela é uma pessoa espetacular na minha vida cuidado, cuidado é verdade então deixa eu homenagear também toda vez que eu quero falar bem da minha mulher veio o Reginaldo e me lembra que se você dá um show, ela pode né cuidado rapaz vou ser minha homenagem é o seguinte, deixa eu falar um negócio pra você na vida a gente tem que ficar quieto, quanto mais quieto você fica, eu não aprendo Emílio mais as coisas dão certo olha o que tem o olho gordo tá seco essa pimenta olha aqui como é que tá aqui as nossas plantas de mal olhado você tem tanta razão, experimenta contar pra alguém que você fala assim, cara ganhei uma grana tô com uma grana guardada o olhar da inveja da pessoa você sente na hora, então vou ficar quieto o fuzil tava se dando bem pra caramba eu tô aqui e tal e tudo mais bastou falar que tava bem aí ó é isso então vamos ficar em silêncio fica quietinho menos é mais mas olha só mas por que que você tá homenageando? a minha esposa? é você quer saber? eu fiquei curioso agora não, eu acordei pela manhã pelado? e aí eu tava meio assim ah, não sei o que eu vou fazer e ela é uma pessoa que me fez correr correr? correr vamos correr aí me senti melhor dei aquela carimbada que é importante também no relacionamento já permanhando? pela manhã depois de correr? opa e postou tá pago tá feito tá pago e o feno grego que eu utilizei tá usando feno grego o de hoje tá pago hoje tá pago e tá pago pro ano inteiro, né Samir? Deus do céu mas falando em mulheres espetaculares agora, né bateu a meta não vem me chamar amanhã ó, teve um concurso na Argentina de uma mulher que ela chamou a atenção nas redes sociais que, na verdade amanhã ela vai ser vai vai ser eleita como Miss e ela tem 60 anos é, eu vi isso aí olha a beleza dessa moça meu querido Samidana mostrando que as mulheres mais maduras agora elas têm o potencial da beleza e ela vai concorrer ao Miss Universo 2024 tem tanta plástica não sei se tem plástica mas é muito bonita a moça você acha que ela não tem 60? não tem um negócio que Miss tinha que ser solteira olha lá olha lá olha lá não, mas não pode ser Miss Miss tem que ser solteira tem uma idade? não pode ser casada tem todo um ela vai concorrer tem um critério esse critério aí já é pô, acho que já foi não, não, tem um critério até, né é verdade é que, se eu não me engano acho que eu tô falando uma grande besteira mas, se eu não me engano são três concursos de Miss que existem aí tem um realmente que tem que ser solteira blá, 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 blá até certa idade mas esse que ela tá competindo aí é um que pode tudo é concurso vagabundo não, não é vagabundo não mas pode tudo é freestyle por isso é até mais difícil não, concurso que aceita uma senhora de 60 anos é mas mostra a foto dessa senhora não, mas ela é maravilhosa a mais bela mulher casada lembra que tinha isso no bolinha não sabia a mais Arisco apresenta Arisco põe a foto dela põe a fotinho dela não, filho Arisco Arisco a mais bela mulher casada ela só é estrabe com oferecimento de Arisco pô, fantástica você tá brincando você sabe que eu tava vendo um depoimento de uma moça no programa machista mas isso aí meio engana não é igual a Jennifer Lopez 60 anos porra 60 anos 60 anos dá mais pra lá do que pra cá será que a gente não pode expor mais perto do fim do que do começo é claro já passou o segundo tempo já tá jogando o segundo tempo é já tá mais cansado é mas eu vi um vídeo que as mulheres preferem os mais velhos aí a gente pode trazer essa pauta aqui as novinhas gostam de homens de 60 anos é que eu não vou expor a moça mas tá viralizando até uma trans as novinhas gostam dos novinhos não elas gostam de bater um papo legal e o cara de 60 não gosto não tá bem tá jogando mais solto não tá não tá assim tá não gosta de bater um papo vocês vão fazer você tá tomando losartana tem que ficar na mesma idade isso aí é não adianta não adianta querer sabe subverter a vida eu disse agora quer subverter a de 60 anos quer voltar a ter 20 deixa as de 20 fazer o curso a mais bela mulher casada faz o concurso aqui no Ilha Porchat pronto olha lá o bolinho Arisco apresenta a mais bela mulher casada minha mulher não pela mulher eu ia falar agora que eu vi tá bem aí já pela mulher esqueci o cara lembra ele não tinha visto ele acabou de lembrar como é a mulher ô Daniel putz não vi essa eu acho que hoje não teve não deixa eu falar um negócio pra você vamos fazer uma coisa espetacular vai ser agora ou não sim claro por que não vai suba 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 é a alegria do Sam Samy você que mexe com dinheiro eu queria fazer uma pergunta pra você mexe com dinheiro mexe com droga mexe com droga não com dinheiro chama-se sucessão patrimonial você resolve em vida quando você tem uma grana e uma herança e eu acho que as pessoas deveriam fazer isso porque tem muita briga quando você morre em milhão a turma a família inteira briga e não só por isso o inventário também às vezes demora muito então tem casos que a família a pessoa que herança a herança é alta mas a pessoa que que vai receber demora muito agora a mulher não vai ter mais a metade tá correndo isso quando não é resolvido vai mudar o esquema quando não é resolvido mas o caso do nosso grande ícone fantástico Silvio Santos ele tá resolvendo em vida e eu achei muito bacana a parte dele porque o dono do baú preste atenção deixará em todo isso daí é importante pra você também pensar chiquinho choquei pensar nos seus filhos chiquinho choquei você deve pensar no futuro dos seus filhos não é se metendo uma coisa que você é omisso o menino precisa ter um planejamento vai deixar da sua parte se é muito vai Corinthians olha o que o Silvio fez o que o Silvio fez deu 100 milhões de reais pra cada filha pra cada moça então ele tem várias filhas a Iris obviamente vai ficar com a outra parte mas 100 milhas já tá garantido e lembrando que segundo a Forbes o patrimônio do Silvão tá em torno de 1.6 bi por aí vai mesmo com aquela treta do banco pan-americano mas ele está resolvendo ele tá dando em dinheiro em dinheiro sim eu posso fazer uma pergunta pro nosso professor aqui esse daí isso é funciona como um PIX ou tem imposto sobre isso doação mas tem o imposto doação é menor do que de gerança normalmente é menor em vida do que depois mas depende dessa sucessão às vezes você cria uma empresa essa empresa vira um family office aí você tem você tem normalmente são advogados especialistas ótimo nesse ramo muito bom achei bacana da partida ele queria saber como era não resolve em vida se você tem posse resolva essa treta por falar em outra treta que agora foi resolvida eu convoco o Datena pra falar do Rolex achar o Rolex graças a Deus José Luiz Datena isso aí velho pegaram hein polícia se viu paulista prendeu ontem o Rian o Rayan quem é acusado aí de roubar o Rolex avaliado em 200 mil reais do motorista da Lamborghini que todo mundo viu lá na Faria Lima hein velho o suspeito foi capturado em Curitiba onde estava escondido a advogada do suspeito também devolveu o Rolex pra polícia que é uma barbaridade o que aconteceu o cara foi lá pegou a Lamborghini aceitou no poste não conseguiu recuperar mas agora recuperou hein velho parabéns a polícia cadê o The Hit tá aí ó na tela pegaram o vagabundo pegaram esse vagabundo agora vai vai ter que comer uma barmitinha graças a Deus preocupação nacional que mais é o seguinte né infelizmente a gente sabe que a gente está 231 dias aí Israel né foi invadido pelo grupo né terrorista que é o Hamas e aí saiu uma notícia que ela é triste mas é acharam né Samidana um brasileiro e ele não está com vida além de outras vítimas então estamos de volta na programação da Jovem Pan passando esse jornalismo um pouco despojado às vezes sério falando um pouco sobre Israel nesse momento com o Emílio Surita despojado ou sério despojado e sério ele é bipolar é um jornalismo bipolar o jornalismo é bipolar é um boner de permuda ambidestro mas graças a Deus então Israel encontrou o corpo do brasileiro que foi feito de refém como eu disse aqui pelo Hamas na faixa de Gaza graças a Deus pelo menos o corpo do brasileiro Michel aí que é esta foto que você está vendo nesse momento foi morto né pelo Hamas não sabe a data mas o ataque foi no dia 7 de outubro e aí meu amigo essa situação eu sempre fico comovido apesar né de pode puxar a sardinha pro meu lado que eu sou judeu mas quando você vê as imagens você não precisa ser da comunidade judaica pra ver as últimas imagens que a gente nem vai colocar aqui a gente te mostrei nos bastidores que foi quando os terroristas pegaram as meninas né agora as famílias liberaram essa imagem que são os terroristas lá as meninas jovens né ensanguentadas e eles escolhendo e eles escolhendo é tudo gente boa viu se você é feminista turma do Hamas ó turma da USP eu aconselho que você coloque no Google turma boa pra ver o que fizeram com as vítimas pra você depois ficar levantando essa bandeira aí sem saber qual que é o motivo dela vítimas mulheres vítimas mulheres uma coisa assustadora não eles pegam as meninas fala essa é feia mata isso essa é bonita vamos estuprar é desse nível nesse naipe pra ser bem honesto pra vocês é que a gente não passa isso porque porque estômago porque se você assistir o que foi feito aí nesse 7 de outubro é barbaridade você perde a esperança na humanidade perfeito se você assistir do jeito que a gente assistiu do jeito que a gente recebe porque a imprensa tem um mas eles não passam o embaixador o pessoal de Israel o pessoal de lá por respeito eles não passam por respeito as vítimas então aquilo lá é meio passado assim nesse caso é terror é terrorismo nesse caso é um negócio que você não queria sabe uma coisa que você não queria ver na tua vida mas olha só que interessante os familiares das vítimas chegaram ao ponto de liberarem as imagens justamente por causa dessa narrativa as pessoas falam que isso não aconteceu que não acreditam tá lá quem quiser e aí os caras vêm falar de equivalência não é muito difícil o que é uma equivalência você fazer a mesma coisa com as palestinas ninguém vai fazer isso não tem como e nem vou aprofundar mas esse assunto se a gente for falar da ONU aí a gente sabe onde está escondido as armas os terroristas e aí eu não quero terminar pra baixo esse jornal mas é pelo menos um desabafo o túnel está lá onde fica a ONU um escritório da ONU mas sempre foi dito isso tem o túnel mas é uma coincidência só então aí você pode fazer julgar dentro da sua casa com a sua família e da sua opinião bom terminamos pra baixo mas foi um desabafo aqui foi verdade outra história aí que depois a gente vai abordar de geopolítica que eu também sei que tem cenas dos próximos capítulos é China e Taiwan você tá vendo a movimentação não, isso é agora antigo já vi coisa antiga a briga a briga já é de muitos anos sem dúvida mas vem aí uma treta aí você sabe que movimentação do exército chinês tá que tá Taiwan é uma outra treta que pode envolver Estados Unidos por aí vai então é um mundo que não está calmo tem Ucrânia também Ucrânia, guerra tudo tá envolvido os eleitos que tá pedindo pelo amor de Deus pra mandar o mandar lá dinheiro é mandar armamento pra ele lá é que agora com a eleição ficou difícil eles fazerem uma opção pra onde vai mandar esse dinheiro mas pesadinha notícias pesadas eu não vou ser um cara que vai ficar em cima do muro e não vou passar o meu coração e a notícia eu posso optar por ser um cara que vou ficar falando só sobre a Miss Brasil Miss Argentina prefiro esse cara uma hora uma coisa engraçada uma hora uma coisa informativa mas no final você fica informado impactado mas se você quiser saber de economia imagina